Música Quantas vezes em sua vida Você procurou Servir a outros senhores E esqueceu do amor O senhor que vem do mundo Não pode te salvar Ele traz o que é imundo E vai te aniquilar Busque o senhor Teu Deus É o mesmo Deus O Deus de Israel Ele é o Deus De amor O Criador O Deus que vem do céu Quando triste Ele chega Pra te oferecer Um consolo momentâneo Pra você não ver Que o amor infinito Vem de Cristo e do Deus Pai Busque a vida Busque a vida em Jesus Então a graça virá Busque o senhor Teu Deus É o mesmo Deus O Deus de Israel Ele é o Deus De amor É o Criador O Deus que vem do céu Quantas vezes em sua vida Você procurou Você procurou Servir a outros senhores E esqueceu do amor O Senhor que vem do mundo Não pode te salvar Não pode te salvar Ele traz o que é imundo E vai te aniquilar Busque o senhor Teu Deus É o mesmo Deus O Deus O Deus O Deus de Israel Ele é o Deus De amor O Criador O Deus que vem do céu Quando triste Ele chega Pra te oferecer Um consolo Momentâneo Pra você não ver Que o amor Infinito Vem de Cristo E do Deus Pai Busque a vida Em Jesus Então a graça virá Busque a vida Teu Deus É o mesmo Deus O Deus de Israel Ele é o Deus De amor O Criador O Deus que vem do céu Busque o Senhor Ele é o mesmo Deus O Deus de Israel Ele é o Deus O Deus que vem do céu Ele é o Deus Ele é o Deus O Deus que vem do céu Ele é o Deus Ele é o Deus De amor O Criador O Deus que vem do céu O Deus que vem do céu O Deus que vem do céu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL